Meu nome é Luiz Saliba, sou membro aqui da Comissão Técnica de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos aqui da nossa querida BR Hidro. Estou passando aqui para convidá-los a participar do nosso primeiro simpósio nacional de mecânica de fluidos hidráulica que ocorrerá em Ouro Preto de 22 a 24 de agosto desse ano. Vai ser uma oportunidade única para a gente discutir diversos assuntos relacionados à hidráulica e mecânica de fluidos com problemas atuais relacionados a essas questões de segurança de barragens, rupturas de barragens, hidráulica, saneamento, ensino, enfim. Pessoal, é uma oportunidade única de encontro de nós todos aí da área, seja do meio acadêmico, seja do meio profissional. Espero vocês lá. Um abraço a todos. Um abraço a todos.